Excelentíssimo senhor senador Mozarido Cavalcante, tio Mozarido Cavalcante, presidente signatário desta sessão, e excelentíssimo senhor deputado federal Isauci, nas pessoas dos quais peço venha para saudar os demais parlamentares que nos prestigiam nesta manhã, e lustre tio Sérgio Luiz, grande mestre nacional do Supremo Conselho da Ordemolê para o Brasil, por meio do qual peço venha para saudar a todos os demolês aqui presentes, e lustre tio Lucas Galdeano, grão-mestre e estadual adjunto do Grande Oriente do Distrito Federal, a partir do qual cumprimento todos os tios maçons aqui reunidos. Senhoras e senhores convidados, bom dia. França, 18 de março de 1314. Ao interdecer deste fatídico dia, Jacques de Molê entregou seu espírito ao pai. Sendo queimado vivo, a mando de homens que desconheciam os elevados ideais e preceitos pelos quais nosso herói se sacrificou. Hoje, 700 anos depois, milhares de jovens espalhados por todo o mundo adotam o exemplo de retidão deixado pelo último grão-mestre da Ordem do Templo e por toda a cavalaria medieval. Atualizando seu Código de Ética para os modernos conceitos, senhoras e senhores, nós, jovens demolês, desde o surgimento de nossa Ordem, em 18 de março de 1919, edificamos nossas vidas nas virtudes do amor filial, da reverência pelas coisas sagradas, da cortesia, do companheirismo, da fidelidade, da pureza e do patriotismo. No Brasil, desde agosto de 1980, graças aos esforços hercúleos do nosso amado e saudoso tio Alberto Mansu, a juventude brasileira não é mais a mesma. Mais de 100 mil jovens, espalhados por todos os rincões desta nação, já ingressaram nas brasileiras da Ordem de Molay, dedicados incondicionalmente a amar e servir aos seus pais, ao seu país e a seu Deus. É importante ressaltar, senhoras e senhores, que não professamos em nossa estrutura nenhum credo específico, assim como também não nos alinhamos a nenhuma política partidária determinada. Antes de tudo, pregamos e defendemos arduamente a liberdade civil, religiosa, política e intelectual. Acreditamos, piamente, que apenas o homem livre é capaz de ser um cidadão pleno. Por isso, temos que as escolas públicas são os alicerces para a grandeza de nossa nação. Armados com esses ideais, figuramos como uma das maiores organizações juvenis do mundo, de caráter filosófico, filantrópico e sem fins lucrativos. Estamos espalhados por todas as esferas da sociedade civil, nas mais diversas funções e profissões. Mas sempre unidos pelos laços de nossa fraternidade e pelo desejo imensurável de fazer o bem, de lutar pela verdade e de ter a justiça concretizada. Diversas personalidades famosas já passaram por nossas fileiras, como autistas, astronautas, jogadores profissionais dos mais diversos esportes, enfim, homens que conseguiram o sucesso não por serem demolês, mas se destacaram por carregarem consigo uma formação moral e ética, sólida e edificada em elevados ideais. Já a nossa preocupação com o próximo pode ser exemplificada por ações sociais, como a Rastão Nacional da Solidariedade, com o qual distribuímos anualmente centenas de toneladas de alimentos a quem tem fome. Também somos engajados e reconhecidos por campanhas de doação de sangue e de cadastramento de doadores de médula óssea. Lutamos ainda contra o câncer, razão pela qual destacamos o nosso trabalho junto ao Hospital do Câncer de Barretos. Nosso cuidado pelo meio ambiente e sustentabilidade se encontra concretizado com o nosso projeto Demolês Sustentável, com o qual buscamos conscientizar sobre práticas ecologicamente corretas e, principalmente, pô-las em ação. Além dessas ações macro, uniformes a nível nacional, cabe destacar que nossos mais de 750 capítulos Demolês possuem seus trabalhos paralelos e locais, atendendo às especificidades das sociedades em que estão inseridas, seja visitando asilos ou doando suprimentos à casa de recuperação ou, ainda, mobilizando categorias profissionais para prestar assistência aos que necessitam. Nós, contudo, não buscamos nos promover pelo bem que fazemos. Desejamos, na realidade, é irradiar e contagiar esse altruísmo a mais e mais jovens de nossas cidades, de nossos estados e de nosso país. Complementando os esforços de nossos políticos para a construção de um Brasil melhor. Há exemplos de políticos de posto do tio Mozarildo Cavalcante, senador da República, maçom e membro honorário vitalício do Supremo Conselho da Ordemolê para o Brasil, que luta diuturnamente, não só por melhorias para o seu Estado, mas para todo o Brasil, em especial no tocante aos projetos que beneficiam nossa juventude. Poderíamos, senhoras e senhores, nos envaidecer de nossas conquistas e, realmente, temos orgulho do que somos e do que temos construídos até então. Entretanto, a exemplo dos cavaleiros medievais, temos a humildade de reconhecer que esta homenagem aos nossos trabalhos por esta Casa Legislativa não serve para nos enaltecer, mas, pelo contrário, amplia a nossa obrigação e responsabilidade em honrar o mérito e a confiança que nos são ofertados. Direciono-me, ao final das minhas palavras, ratificando, em nome de todos os jovens de nossa nação Demolê, os agradecimentos à maçonaria brasileira, que tornou o sonho da Ordemolê uma realidade e que nos apoia e patrocina até então. Senhores maçons, tenho a plena convicção de que, se somos jovens grandes, é porque tomamos como exemplo gigantes homens de bem como vocês. Agradecemos ainda a esta Casa Legislativa, em especial ao excelentíssimo senhor senador Timosarildo Cavalcante, pelo reconhecimento de nossa função social e pela parceria em nossos projetos sociais. E, por fim, a toda a sociedade brasileira, a qual temos a honra de servir como verdadeiros guerreiros. Despeço-me dos senhores e das senhoras, em especial dos nossos políticos, clamando para que nunca desistam da juventude. Queremos ser os líderes do amanhã e dar continuidade à história de excelência, de virtudes e de muita luta que temos trilhado na construção de nossa democracia. Muito obrigado.